Semana de Anês se acontece a Nimbot e a Lautem, Baucau, Manatuto, no Ilha Atahoró. Ter previsão tempo, se Direção Nacional Meteorologia no Geofísica se acontece a Nimbot com velocidade moderada e forte, e a parte leste, Hanessan, Lautem, Baucau, Manatuto, inclui Ilha Atahoró. Meteorologista Zuviano Fonseca confirma a Nimbot se acontece e a fim de semana, entre sexta-feira ou domingo, enquanto segunda-feira ou quinta-feira, o clima será normal. Na condição de tempo, a parte da terra é na Roma, o calorão bala, e o que é o Timor-Lago. Mas a parte do rato, o calorão se ataca, não há potência, o dano fraco e o moderado. Ele é a parte central. Nós vivemos localmente o dano forte, e o dia a região montaña da Sira. Além do dano, nós observamos a condição aninha. Aninha se acontece... Aninha se acontece... Aninha se acontece dia 14, dia sexta-feira, todo dia a fim de semana. Se acontece a Nimbot, e o dia a parte costera, comarsão na birdsão, quando for o ano, severe o dano forte, Liliu e a costa norte-ninhã, e os palos e o bocão de queque, a Tauro, Cidane, se laloram, se macaz. Laloram varia de 1.0 até 1.9 metros. Liliu e a-vete-feira, 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 e a-vete-feira, e a-vete-feira, e a-vete-feira, e a-vete-feira. Dulcia Tilman, holandino Pai Xeco, Baia Tetele.